Vapor da arte, vou falar com você colecionador, dificilmente você vai encontrar aí no mercado peças para leilão como você encontra aqui. Por exemplo, esse aqui é um timão de um veleiro de 1750, peças 100% originais de época, em perfeito estado. Vou contar um pouquinho, olha, arte e antiguidade, você tem quadros, prata, escultura e mobiliário do século 19 e 20. Além disso, câmeras e aparelhos científicos do século 18, 19 e 20. Eu estou aqui e posso dizer para você que eu fiquei impressionada com a variedade, com a qualidade, porque os produtos estão totalmente funcionais. E é o seguinte, tudo isso você pode adquirir através de leilão. A parte de arte e antiguidade vai acontecer no dia 25 do 10, agora de outubro. Câmeras e aparelhos científicos no dia 26 do 10. E você, colecionador, que tem uma peça, um produto como esse para vender, entre em contato com eles, porque eles avaliam e compram.